Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui no Outro Odisseus Bora conferir esse gamezinho topzinho E a mesma coisa do vídeo anterior, vamos conferir o Google Play Game... 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 Game Battle Isso, beleza? Que é uma nova plataforma Pro PC que tá chegando aí pra gente jogar os gamezinhos de Android, né? Melhor do que emulador, eu acho. Eu tô achando até agora, né? Joguei vários joguinhos aqui e até agora tô sendo bom, cara Melhor do que... pra mim tá sendo melhor do que o... Os emulador Tá, toque primeiro E tem como você usar o teu... Caso você tiver aí, né? Tem como você usar O seu... Gamepad? Não é Gamepad, me fala Seu controle, cara Se você tiver o controle pra PC Você vai poder usar, tá bom? Toque seguro pra dar o salto mortal Mas... Mas cuidado pra não cair de cabeça Como aconteceu agora Show! Manobras de aterrissagem geram mais velocidade Quanto mais você aterriss... Quanto mais você aterrissar, mais longe irá E maior ficará o seu... Cachecol Ah... Interessante Acho que esse jogo é uma pegada de jogos infinitos Como... É... Surf... Tamperon... Um monte de jogo do Android Que ficou famoso Beleza? Então... No caso aqui, quanto mais... Rápido a gente for Mais rápido vai ficar meu cachecol Interessante isso, cara Tá, salt para sobre a corda... Beleza? Ó... Ó... Tipo, agora eu caí Meu cachecol ficou pequeno de novo Tá vendo? Daí quanto mais rápido eu for Meu cachecol vai ficar mais rápido Mas como que eu vou grudar na corda? Não tem como isso É impossível isso É impossível Tá, consegui dar um mortal aqui Vamos dar novamente Salto sobre a corda do balão para equilibrar Ah, entendi Ó, aqui já errei, já errei, já errei, já errei Vai errei, vai errei, vou jogar ele de novo lá para trás, eu acho Uuuuuuuuuuuu Ó, aqui não... Aqui não posso pular, não Tá, vamos lá e lá em cima tem ponto, ó Tô com 90... 90... 950 pontos, ó Já não deu certo aqui de novo Pulamos... Aí... GG Mas acho que não é isso que eu tenho que fazer Ó, porque tá voltando toda hora Eu acho que tem que chegar até naquele segundo balão ali, eu acho Bem, eu acho né, eu não sei Ou... Parece ser coisa... Salte sobre... É... Salte sobre a corda do balão para equilibrar Ó, eu tenho que soltar... Soltar também aqui, ó Opa, caí errado, peraí Vamos voltar aqui, peraí Vamos tentar novamente, peraí Segura, segura, segura Agora... Agora... Aí, acho que era isso Bem, eu acho né Que bola... Aí, cai errado Droga Cai novamente Ah, deu errado de novo Errado de novo Puta, mano Tô caindo Calma Calma, 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 calma Calma Deu certo Uou Conseguimos Vamos não cair agora, por favor Uou Uou Não, peraí, agora não deu certo ali Ali não deu certo E o daora que tá vendo que o sol tá se pondo Aqui Aqui Oh, devia ter que segurar um pouco Tipo, nada a ver, mas é gostosinho, cara, jogar Pulamos Não, peraí, deixa eu segurar mais um pouco Só que daí Ali não dá certo, cara Eu tenho que decidir se eu pulo ali ou ali, entendeu? Aqui Daí aqui não pula, entendeu? Entendeu? Esse que é o problema Deixa eu cair da feia agora, hein? Uou Pulou Aqui não pula, entende? Esse é o problema Cair Cair Que nem uma bostinha no chão Tá começando a ficar de noite e eu não tô conseguindo Não dá com esse negócio aqui Tá sempre no meu mapa Ai, não foi, não consegui Calma, não vou pular aqui agora Caralho 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 Nós joga esse aqui primeiro Tá, daí agora a gente pula aqui Daí aqui a gente Se joga Calma aí, calma aí, calma aí, vai dar certo Não, já deu errado Já deu errado Já deu errado Já deu errado Desce Pula Ó, quase, quase, quase Deve ter um ponto certo de pular Ó, pera, já bugou aqui Tá me irritando, tá me irritando já esse game Hum Ó, se apertar duas vezes ele anda mais rápido Hum, dá Hum, interessante isso Aqui, ok, ok, ok Calma Ai, ai, meu Deus do céu, tá me irritando esse jogo Ai, consegui, 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 consegui Ai, ai, papá Eu acho que era isso, GG Uou Ok Já caí aqui, já Ah Que Ok, agora tem um Tem um checkpoint aqui Pra Pra nós Ó, chegamos numa parte aqui que Tá, vamo lá, vamo jogar novamente, só pra nós ver Acho que é ok Destruo, vaza, então tinha que destruir mesmo, tava certo Desce, 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 desce Opa, pula Nossa, mano, desce, desce, pra ver esse combo, rapaz do céu Hum, nossa, cara Peraí, vamo de novo, de novo Agora a gente vai começar o jogo desde o começo Então a gente vai saber o que tem que fazer agora Pula Não, peraí, não vai dar certo Não, peraí, vamo jogar novamente, peraí Vamos lá, vamo lá, agora nem consegue, eu acho Tá, aqui não precisa, vamos deixar correr normalmente Normalmente Cara, isso é muito ruim, mano Sou famoso no noob Tá, chegamos no level 3, não sei como também É, normalmente acho que esse jogo é um dos Aqueles jogos infinitos Até que tá dando um mal alterado no mapa Não sei se vocês estão sentindo Não, nossa Mosquei agora, mosquei Nossa, cara, falando agora em, tipo, um esqui Aqui não tá esquiando na neve Mas eu não sei se vocês chegaram a ver aquele cara lá que quebrou o recorde mundial da Red Bull lá De, tipo, planar com... Com uma plancha de esqui, cara Nossa, aquilo lá é muito louco, mano Tipo, o cara conseguiu voar, mano Tipo, ele planou assim no ar, foi muito louco Eu tava vendo lá Uou Vida, vida Não! Nossa, não acredito que eu fiz uma cagada dessa, cara Mas então, cara, eu achei muito foda, cara O cara conseguiu planar, assim Não sei se vocês já viram o vídeo ou não Acho que se alguém vir, comenta aí embaixo E se alguém tiver aqui, agora, no vídeo, até aqui, agora Cara, quero que vocês comentem no... Quero que vocês coloquem no comentário, assim Um emoji De uma prancha Pode ser prancha de qualquer coisa Pode ser de surf, de surf ou até de esqui Qualquer coisa, cara Só coloca aí Pra mim saber que você chegou até aqui, mano Que você realmente gosta do conteúdo E se caso você não gostar Comente o que que eu posso fazer Pra... Pra... Pra melhorar o conteúdo Beleza? Isso vai ajudar muito A vocês e a mim, né? Que eu posso estar trazendo conteúdo melhor pra vocês Melhorar o conteúdo Vamos, desce, desce, desce Agora eu vou conseguir Vou conseguir agora E lá em cima marca a metragem, não Até onde a gente tá chegando Pula Pula Como que eu caí, cara? Como é que eu caí? Como? Como? Me diga, me diga como Cara, desiste desse jogo, mano Desisto Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal Até o próximo Rapaz, eu tô com um vídeo muito bom Pra soltar pra vocês aí Vocês vão gostar muito mesmo, beleza? Então é isso Aguarde Até as novas novidades Beijo pra quem quer Um abraço pra quem quer Falou e a nós e fui!